Ponto do Turbilhão, só jogar essa pérola nas águas onde se enfrentarão o Stamercado. Pérola Imaculada. E aqui tem uma coisinha para batalha. Combo Barragem Arcana. Tá, porque lá que é? Outro. Onde tem que ir para lá? Não sei. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo. Não é. Pérola Imaculada. Vamos jogar aqui então. Vamos ver no que vai dar. Ah. Ok. Ok. Ah, eu acho que vou deixar o trailer. Um, isso aqui. Ah, eu vou deixar o trailer. Um, agora é o cara. Um, agora é o cara. Nossa, tem um rabinho dele ali Nossa Meu rabo já foi Vamos usar um combi aqui Eterrei Recupera 35 Usando um desses É uma garantida Ah, voltou o rambo Nossa, acho que vou morrer Itens, mexidão, vamos ver o mexidão É Vamos ter que usar também Recuperou muito mais Ah, não é o raburante do grupo então, vou ter que usar esse aqui Vai, dá uma ajudinha já Combo, vamos usar um combo Artes para chutar Nossa, retorno Pum Tá, aqui para Não, vai Vamos lá. 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 Estarão pouca vida, né? Eu já fui Ai Agora estava certa essa esquema produzirá orvalho mágico Vamos voltar para a Myrthe, é hora da grande colheita E para que servem esses eixos? Vai ter um montão de trigo Veja bem, se eu chegarmos tudo ali dentro, isso deve triturar no trajeto Descer e produzir farinha lá no fundo Moagem pedra vulcânica Ah, a gente vai levantar um grandão Esse é um desafio de tanto Mas vou tentar por você É tudo que eu peço Então vamos agora Adivante de chegar lá, a Valerja liberou o vulcão Passagem do vulcão está aberta Tem hora de liberar o lugar Para que ganhar uma cama de pássaro Vamos trabalhar Vou cozinhar, aqui estou quase sem nada Uou Uou Tchau 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 Dona, 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 dona. Vem cá. Ei, ei, ei. Oxe, morreu já? Esse cara é kamikaze? Dona, dona, vamos conseguir. Opa. Descendo novo, opa, vi um baú ali. Ai, que volta. Aqui, ó. Cajada e guineu. Vamos quase pra cá. Tem que subir aqui, ó. Tem que subir aqui, ó. Se o bracelete é mistral, deve empurrar isso. Vamos. Não tem mais nada por aqui. Vamos pegar esses corgumelos, deixar pra trás, né. Vamos pegar esses corgumelos, deixar pra trás, né. E aí. O.. Esplodiu. Eita. Hum. Vai explodir também. Bum. É. Corgumelo para voltar, né? Tá bom, daninho já para ficar esperto. Sentry to vulnerable. Caralho. 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 Calma. Tchau. 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 Mais um Buzil Será que tem um burro para esse aqui para cá? Não, acho que é só ali mesmo Não, 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 não Não, 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 não Acho que não tem mais nada, tem um baú lá Armadura Volcânica Estou presente Nunca mais Não, 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 não Não, 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 não Nunca chega nesse lugar Vou usar minha ability Errei Acabou Errei Tá valendo já Tchau Tchau Morreu Vamos ver Vamos ver essas coisinhas Tchau 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 você vai que vai onde acho que é para baixo ai e aí e aí e aí e aí e aí e aí e nós parece para aqui ó Não. Ou uma topeira aqui, olha. Terminar tudo bem aí, certinho. Ah, comprar, vamos ver o que tem para comprar aqui. Nada bom. BND. Não, caramba. Acho que chegamos. Esse é o nosso alvo. Sei. O que tem para comprar aqui? Não, caramba. Ótimo. Hum, 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 hum 163 de dano Ah, seus boss Achei que os mocos queriam ir na lava Não, vou usar a tecla normal Nada de vocês Vamos ver se adianta Nem um pouco da noite Não, vou usar a tecla normal 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 Vamos lá. Vamos usar um combo aqui. Vamos lá. Vamos curar, né? Aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.